Vai gambeta, vai, acende gambeta. Porra gambeta. Morrer daqui pra aqui gambeta, terminar doando, meu puto. Acende isso, meu puto. Eu não sei, meu puto. Eu não sei, meu puto. Gambeta, tá fugindo o que, pô? Já se começou, sei. Não há nada, não falei. Gambeta. Gambeta, 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 isso é o que? Não há nada. Gambeta, gambeta. Vamos perder. E o bicho nervoso para gambeta, isso é o que? Que porra é isso, gambeta? Tá muito diferente do tradicional.